Seja bem-vindo a este vídeo, onde mostraremos alguns dos principais estabelecimentos na noite da cidade de Barreiros. Se você ainda não é inscrito no canal, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando seu like neste vídeo. Aqui destacamos a Cacau Show, a sorveteria Cadê Meu Doce e a farmácia Pague Menos. Qual é o seu estabelecimento favorito? Deixe seu comentário. Esperamos que tenha gostado do vídeo, então se inscreva no canal e deixe aquele joinha bem bacana.